Fala torcedor, que bom você está aqui. O Cruzeiro tenta trazer de volta um zagueiro que já vestiu a camisa cabulosa, quer saber quem é? Então fica comigo até o final do vídeo e já se inscreve no canal que trago sempre as melhores notícias do Cruzeiro. O cabuloso tenta empréstimo, mas valores estão acima do que o clube pretende pagar. Diretoria está disposta a manter salários de 300 mil reais por mês. A investida dos mineiros é pelo empréstimo do defensor de 23 anos, mas os valores estão acima da realidade financeira do clube. A diretoria estipulou um teto salarial de 300 mil reais por mês, e o jogador tem remuneração superior a essa no futebol asiático. A volta toca da Raposa 2, portanto, não deve acontecer nos moldes propostos. E aí torcedor, deixe o like e continue recebendo do YouTube as melhores notícias do Cruzeirão, continuando. O clube ainda não desistiu do retorno de Kaká. Contudo, precisará apresentar uma nova proposta para tirá-lo do futebol japonês. Revelado pelas divisões de base do clube, Kaká foi negociado ao Tokushima Vortiz por 2 milhões de dólares, só 11,2 milhões de reais à época. O zagueiro tem contrato no Japão até janeiro de 2025. E aí torcedor, você é a favor da volta do Kaká para o Cabuloso, sim ou não? Até o próximo vídeo.